Olá amigos, eu sou o Leandro Ribeiro e esse é o canal Lance Livre. Vamos acompanhar tudo o que acontece sobre Rio Branco e Toledo, direto do estádio Nelson Medrado Dias em Paranaguá. Emílio, qual a sua expectativa para a partida de hoje? A minha expectativa é a melhor possível, né? Depois do jogo que teve contra o Atlético aqui, contra o Prudentópolis, lá onde conseguimos os dois empates, mesmo empatando em casa, a gente sabe que foi um bom resultado devido ao jogo, ao bom jogo que fez. Lá em Prudentópolis eu viajei, estava lá no jogo, acompanhei, o time dominou praticamente todo o jogo. Infelizmente a bola não entrou lá, mas felizmente a bola vai entrar aqui e com certeza no mínimo 2x0 para o Rio Branco hoje. Estamos aqui com a vencedora do primeiro sorteio do programa Lance Livre, Gabriela Oliveira. Vamos perguntar para ela como é que foi, foi tudo certinho, se gostou, curtiu, compartilhou o vídeo, como é que é o programa, como é que foi? Nossa, estou muito feliz, porque primeiro que vou assistir o jogo e que foi o primeiro sorteio que eu ganho, tentando desde o primeiro jogo. Então vai assistir tranquilo com os teus amigos, todo mundo que comentou lá, vai ganhar os ingressos, é isso mesmo? Sim. E o resultado para hoje, como é que vai ser esse jogão? Estou torcendo por 2x1. É isso aí, Gabriela Oliveira e Leandro Ribeiro, direto da estradinha para o Lance Livre. Possam lidar e proporcionar a sua segurança. Apita o árbitro. Cardoso, experiente, que fez a coisa certa, cabeceou para o chão. Olha lá. Olha o Toledo arrancou, vai marcar o gol! 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 Com a camisa dele, num contra-golpe alucinante. Na primeira, o Dalton pegou no rebote ali. O Gonçalves complementou de fora da grande área. E botou no cocô, no fundo do balanho. Aos 10 minutos do segundo tempo, fecha a equipe do Toledo. Ele levantou a bola na esquerda. Prático Pratos dominou, penetrou na grande área. Linha de fundo, bateu, cruzado para o gol. É pênalti! É pênalti! É pênalti para o Rio Branco! Totalmente! O Tiago Pratos foi na linha de fundo e bateu, cruzado. E o Sagueiro foi no carrinho. Meteu para o Rio Branco. Vai partir nele. Rafael Tavares está autorizado. Correu. Perda da esquerda, bateu para o gol! Bateu no goleiro, bateu na trave. Voltou e não entrou, galera! A bola sobra para Minho. Ele cruzou para a cara do gol. Todo mundo na entrada da grande área. Partiu Minho, perto da direita, levantou para a cara do gol. Desvio de cabeça, para o gol! Aí vai! Gol! É do Rio Branco! Todo mundo na entrada da grande área. Partiu Minho, perto da direita, levantou para a cara do gol. Desvio de cabeça, para o gol! Aí vai! Gol! Gol! Lá pela esquerda, que não pude atacar. Lançamento para a grande área. Aí, chegou. Rio Branco, bateu para o gol! Para o gol, para o gol, para o gol! 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 Lá pela esquerda, que não pude atacar. Lançamento para a grande área. Aí, chegou. Rio Branco, bateu para o gol! Para o Eric! Para o gol, para o gol, para o gol! 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 Eric! O Ramon ficou quatro dias no DM, voltou, sentiu de novo, né? E fez exame. Ele e o Raul não constataram nada, mas ficaram uma semana parados. Agora, vamos ver o que vai nos dizer o Departamento Médio, para a gente ver quais jogadores realmente a gente pode contar, porque essa viagem é desgastante e nós não podemos levar jogadores meia boca, né? Não estando 100%. Então, nós precisamos, na realidade, que os jogadores estejam 100%, porque vai ser mais um jogo pegado, o Londrina, com certeza, vai precisar de resultado. E nós também vamos fazer um jogo franco lá, porque o empate é uma consequência. Nós não podemos deixar o adversário nos atacar, nós temos que também buscar o gol sempre. A torcida atuou, foi o nosso décimo segundo jogador e nos ajudou muito a buscar esse resultado. Como você está vendo a evolução dessa equipe do Rio Branco, de certa forma, agora três partidas fora de casa? Como você está sentindo esse grupo do Leandro Freire? Vocês viram como foi no último jogo, né? Criamos mais volume de jogo que o Dentópolis, criamos várias chances, até coleiro dele foi seleção da rodada, né? Aí hoje conseguimos comprovar a força do grupo e conseguimos fazer essa virada, depois de ter perdido um pênalti ainda. Até porque agora tem uma partida complicada contra a equipe do Londrina, depois joga contra o Cianorte, então é importante essa vitória hoje contra a equipe do Toledo, né? É muito importante para dar sequência no trabalho, né? Para não estar com aquele peso nas costas de não ter vencido ainda no campeonato. Graças a Deus temos que essa vitória e vamos confiantes para os próximos desafios. A gente fez um bom jogo, não fez um bom jogo técnico, mas foi na raça, na vontade. A equipe da gente tem se entregado. Infelizmente a gente tem saído só atrás do placar, correndo atrás. Mas é trabalhar, vamos trabalhar aí para que nos próximos jogos a gente venha sair na frente e segurar o resultado. E o que fazer para sair na frente? O Rio Branco vem batendo, vem batendo, vem batendo e um vacilo lá atrás acabando tomando gol. Falta um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de atenção nesses inícios de jogos. Claro, tomou gol no segundo tempo, mas a atenção tem que estar nos 90 minutos. Verdade não. Acho que foi, infelizmente, um erro ali, mas acho que a gente está começando os jogos bem. Está se impondo dentro de campo. Infelizmente a gente saiu atrás, mas é ter tranquilidade como a gente teve. Correr atrás, buscar, que eu tenho certeza que a gente vai em busca dos objetivos. Quanta forma a equipe do Rio Branco está virando o time da virada? Virada em Florianópolis, virada contra Havaí. Aí um empate contra a equipe do Atlético Paranense, hoje consegue uma virada, Amir? Foi bom, né? Mas vamos esperar que isso não aconteça mais, porque estar correndo atrás é muito ruim. Mas vamos trabalhar, vamos trabalhar. Tenho certeza que a cada jogo a gente está pegando ritmo de jogo, está buscando. Os três pontos hoje foram muito importantes para o decorrer do campeonato e tenho certeza que a gente vai dar continuidade. Vamos em busca de pontos fora. Agora três jogos fora, jogos difíceis. Mas a gente vai trabalhar firme para trazer pontos de lá. Mostrando que a equipe tem esse poder de reação, Jovem e Amir. Verdade, sempre tem que ter, né? Infelizmente a gente não sabe como é o jogo, como hoje, como os dois outros jogos que a gente saiu atrás. Mas se, caso vier a acontecer de novo, é trabalhar dentro de campo, ter paciência e buscar o resultado, que é o mais importante. Em cinco jogos você marcou apenas um gol pela equipe do Rio Branco, que foi no jogo lá em Florianópolis. Está ansioso para fazer esse gol ou o que importa é você dar assistência, dar o passo e o Rio Branco sair vitorioso? Ah, cara, eu acho que todo mundo tem essa vontade de fazer gol, né? Como eu sou atacante, sim, tenho vontade, sim, mas eu acho que o mais importante é a equipe sair vitoriosa. Hoje eu não fiz gol, dei assistência. Eu estou buscando, vou buscar, mas eu acho que o mais importante é a vitória. A partida é meio diferente, atípica, né? A gente conseguiu sair na frente e depois demos dois vacilos ali de bola parada e acabamos perdendo o jogo. Mas a equipe do Rio Branco aqui é muito forte, com o apoio da torcida. Agora a gente volta para casa para tentar recuperar esses pontos perdidos.